E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 2015, 2017, olha aí, acabei de gravar 2015 galera, então por isso que eu tô aqui com o 2015 aí velho, então galera vamos tá iniciando aqui com mais um carro, esse BMW e V8, tá? Ele já tinha uma versão, acho que essa aqui é a V2, a V1 tava bem bugado cara, então eu cheguei a gravar mas nem postei pra vocês, agora a V2, vamos ver como é que tá, tá aqui cor principal, vamos comprar esse azul mesmo e vamos comprar um branco, aí beleza, ele tem nada menos do que 362 cavalos e velocidade máxima de 257 km, vai ser o carro mais rápido do jogo cara, se for realmente essa velocidade, Então vamos lá, vocês viram, acho que um spoiler ali né, não sei É, questão de luzes, ele ainda continua um pouco bugado, mas pelo menos antes eu não conseguia nem entrar no carro, é uma novidade já né galera, olha só o azulzão Ah, mas eu não, não curti muito esse azul não cara, vou, eu vou aqui com esse branco, tecnicamente não tá bugado, tecnicamente ele tá só com a luz acesa 24 horas, vamos mostrar esse azul, aí a gente anda no branco Os sons original do jogo, vamos ver interior Ah, pena que aquele painel não é funcional, mas tem galera, retrovisores funcionando Painel, o interior dele aqui é mais ou menos modelado né, mas tá valendo Central multimídia ali é óbvio que não funciona, mas a função tem 7, abre a porta e o 9 vai abrir a outra porta Oh, moleque Isso é ostentação hein Caramba, ostentação pura neném, olha aí, show de bola E só isso também de função Mas, ele buzina Bora lá Bora, top speed Aqui nesse carro Vamos acender os faróis É Só acendo o farolzinho ali Acendo a luz da placa também, legal Vamos lá cara, eu não sei galera se ele vai É, eu acho que vai Parece Sabe o que me lembra esses mods galera Até teve um inscrito que comentou Realmente cara É Carro elétrico Galera, eu tô jogando Ride 2 E tem uma moto elétrica que é assim ó Eita, que beleza cara Promoção, que maravilha Moto elétrica galera Nossa, o bagulho é assim mano Vai indo, vai indo De repente dá um tiro velho O negócio é muito louco Olha, só travando o jogo normal 140 Vai chegar top speed cara, com certeza Já eras Já eras, top speed 257 velho Caramba Malandramente Um poste envolvente Passamos bem raspamente Caramba Olha velho, dá pra você controlar bem tranquilão mano Olha aí, vamos rampar aqui ó Vamos rampar Caramba Caramba Passa do rio Passa do rio Vai passar Só que falta cair de pé Aí vai ser épico Vai ser épico Caramba Nossa senhora Teria amassado tudo ela É que beleza Mas caramba galera Mano Veículo mais rápido Do jogo Eu acho que teve aquele quadriciclo Eu não sei galera Mas eu acho que isso aqui É o veículo mais rápido do jogo O quadriciclo Você tinha que andar o mapa inteiro Pra chegar a velocidade final Esse aqui Você encontra uma árvore fácil Não, mas esse aqui Você consegue cara Nossa Chegar muito rápido Olha o top speed E Pra quem pergunta Sobre o meu dinheiro Galera O meu dinheiro Tem vídeo aqui no canal De como colocar dinheiro No FS17 Galera Não é mod Aquele money tool Sei lá Coisinha chato Mod Só pra colocar dinheiro Coisa simples Não precisa de mod Então tem vídeo aqui no canal De como colocar dinheiro No Farm Simulator 17 Então Era isso galera Tá aqui uma gameplay De Farm Simulator 2017 Rampei Uou Não Não rampei não Não deu muito certo Isso aqui galera É o desafio Se 50 carretas Acho que é 50 carretas não 50 coletadeiras Param o trem Coisas que não aconteceu Mas Né É só vocês pesquisarem aqui galera Desafio 50 É 50 coletadeiras Param o trem Desafio 50 carretas Para o trem Coletadeiras Meu Deus Que que eu tô com carretas Ah Falando em carreta Ele tem engate Não Aí ó Pra quem queria Sei lá Testar a força dele Mas tem galera Um BMW Vamos abrir as portas Aqui ó BMW i8 A mais de 250 km por hora Cê é louca Olha aí ó Águias de gaivota É Asas de gaivota Né O modelo dessa porta aqui Olha só Mano A aerodinâmica Louca pro carro Ó Não sei se eu terminei de falar Mas o quadricigo Eu tinha que andar o mapa inteiro Pra chegar no top speed E esse aqui não Cá Pega rapidinho Vamos dar mais um salto Aqui ó Uou Cara vai bater numa árvore Certeza Aí ó Falei Falei que ia bater numa árvore Tá Chega de destruição do carro Galera né O carro não destrói mais Né Digamos que destrói Chega de destruição dele E que plantação é essa Cara Plantação bonita Para Nossa mano Quem for colher isso daqui Vai demorar E eu só digo uma coisa Galera Em breve vai ter isso aqui Na série rumo ao sucesso Olha Não sei Não sei Não sei Então galera Link pra andar longe Desse carro velho Curti mano A V1 tava bugada Mas esse aqui Tá massa pra caramba Aí Quem ficou tonto aí Olha lá velho Mano Já pensou Você deixa Nossa E só olha aquilo dali ó Mano Dá 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 Assusta em criancinha Aquilo dali velho Já pensou A criança tá aqui Jogando pedrinha na água De repente Olha aquilo dali Nossa mano Sai Sai chorando Correndo velho Então galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Link pra download Eita Que legal Link pra download galera Desse mod Vai estar aqui na descrição O carro mais rápido Atualmente Do jogo Então É isso aí galera Se você gostou Deixa o like no vídeo Compartilha De mais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva O que que é isso cara O banco tá podando eu aqui velho Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Mano Tchau 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 Tchau